É justamente por isso, porque elas querem entregar o melhor. Cara, e assim, existem vários livros falando sobre os pequenos comportamentos, mas eu descobri isso na prática. Eu acredito que eu sou a maior cobaia viva de construção e desconstrução de hábitos. Eu testei muito isso na prática. Eu estou batendo quase mil dias no momento que a gente está gravando esse podcast, correndo média de 5 quilômetros por dia. São mais de 700 dias estudando consecutivamente inglês e alemão. São quase 50 dias, talvez eu fico forte igual você. Quase 50 dias. Ficar forte igual eu vai ter que ralar, hein, Paulão? E essa parada de correr mil dias é verdade. Dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu não encontrei o Paulo não correndo. Inclusive até brinco. Olha lá o Forrest Gump. Está o tempo todo correndo pelo condomínio. O cara é focado mesmo. Mas tudo isso começou com pequenos comportamentos. Como é que foi o estudo do inglês? Cinco minutos. Cinco minutos. Como é que foi a corrida? Como é que ela começou? Quinze minutos. Como é que começou... Eu tenho um hábito que eu metrifico também, que é a conexão com a esposa. Como é que começou? Com cinco, dez minutos de presença. As pessoas, elas superestimam o tempo todo aquilo que elas podem fazer em cinco dias, dez dias, vinte dias, trinta dias. E elas subestimam o que elas podem fazer em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Então, eu sempre digo para as pessoas. Eu falo, cara, o negócio é o seguinte. Você pode até sair na minha frente, mas daqui trinta dias, sessenta dias, noventa dias. Porque eu aprendi uma coisa, Marcos, que não é o que você faz de vez em quando que leva você para o caminho do extraordinário. É o que você faz todos os dias. E o que acontece? Com o tempo, a gente tem que mudar a intensidade. Hoje, eu me dedico mais ao inglês, me dedico mais à corrida. Hoje, eu contrato fisioterapeuta, que inclusive, você que me indicou, o Marcos está sempre fazendo as indicações. O Elias é muito bom, né? O Elias é muito top. Só que assim, Marcos, para a pessoa começar, a pessoa tem que pensar assim, existem, eu chamo de cinco chaves. Existem cinco chaves para instalação de hábitos. Clareza, atratividade, além disso, facilidade, além disso, recompensa e além disso, a pessoa tem que ter um porquê. Então, por exemplo, Marcos, se eu chamar você para domingo, estudar 12 horas de direito constitucional comigo, você vai ficar animado? Deus me livre. Nem se me pagar 100 mil reais num dia, eu não quero. Mas é o seguinte, o que acontece? Nem se me pagar 100 mil reais num dia, o Marcos falou. Mas, Marcos, e se for um milhão? Aí, a gente já começa a conversar, né? Eu acabei de tornar o hábito para você atrativo. Mas eu poderia também ter tornado ele fácil. E se fosse só cinco minutos? Você me considera? Você vai, poxa, eu vou gerar um valor ali para o Paulo, depois eu vou chamar ele para fazer alguma coisa. Depois eu vou fazer mais uma comprinha. O Marcos gosta de comprar. Então, de vez em quando, ele me liga. Paulo, eu estou comprando aqui um Rolex. Você quer que leve um para você também? É o que eu estou passando, eu já quero aproveitar. Se fosse cinco minutos, eu iria, Paulão. Porque você merece, né? Os churrascos na sua casa. Que carne gostosa, viu? Sensacional. Então, Marcos, nesse caso eu tornei o hábito fácil. Mas eu também poderia tornar o hábito claro. Claro que é transformando um ambiente que facilitasse isso para acontecer. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha, Marcos, que falta força de vontade. Que falta disciplina. Mas o que está faltando para ela, na verdade, é estratégia. Existem algumas estratégias, algumas coisas que são externas mesmo. A pessoa, eu vejo o tempo todo, às vezes, a galera do desenvolvimento humano falando. Ah, não, é que você não tem vergonha na cara, que você não tem isso, que você não tem aquilo outro. E não é verdade. Marcos, o simples fato de conviver com você, a minha empresa melhorou. Sem ter feito o acelerador, sem ter entrado no Giant. Só o fato de conviver com você, não tem como. É impossível o cara não melhorar a empresa dele. Inclusive, Paulão, você sem fazer o acelerador e sem entrar no Giant, não sei se vai dar para continuar a sociedade nos nossos negócios, não, viu? Não faz muito sentido, né? Vamos entrar formalmente aqui agora, então. Fica a dica, fica a dica, viu? Próxima turma do acelerador aí, agosto, setembro. Está subindo valor, você vai pagar mais caro, rapaz. Vai logo. Mas, Paulo, você trouxe uma coisa que eu quero comentar, que é assim. Às vezes, as pessoas, elas são muito 8 ou 80, né? Isso. Então, o camarada está lá fora do peso, aí ele pensa o seguinte. Caramba, eu tenho que perder 30 quilos. Aí ele não começa nunca a cuidar da saúde e da alimentação. Ou o empresário está lá sofrendo na empresa e ele pensa assim. Tem 20 anos que eu trabalho dessa maneira. Eu que centralizo, eu que faço tudo. Ou a minha empresa nunca foi para o digital. Cara, olha o tanto de coisa que eu tenho que aprender. Não, vou continuar assim. E aí, você não começa. Porque tudo aquilo que é muito complexo e desafiador, o seu cérebro te afasta daqui. Exatamente. Porque o nosso cérebro, um dos principais mecanismos biológicos dele é o quê? Economizar energia. Exato. Por isso que a zona de conforto é tão atrativa. E aí, as pessoas não sacam, né? Que as atitudes difíceis é que fazem as coisas fáceis lá na frente. E você precisa cortar o ciclo. E aí, talvez você possa facilitar e simplificar essa atitude fatiando o elefante. Eu tenho essa expressão. Então, ao invés de pensar assim, caraca, eu tenho que perder 30 quilos, começa a pensar o seguinte, eu preciso começar a fazer atividade física 15 minutos por dia. As pessoas, Paulo, o que eu percebo? Às vezes, também, elas se apaixonam muito, assim, pelo resultado. Elas deveriam se apaixonar mais pelo esforço, pelo sacrifício, né? Sensacional. As pessoas querem o milagre, mas não querem a peregrinação. E é simples, é como você disse, é só começar, né? E aí, só dando um exemplo do que você trouxe aí de atratividade, eu uso na prática isso que você trouxe. Ontem, por exemplo, eu fui dormir duas horas da manhã. E eu tinha acordado às seis e meia. Ontem, eu joguei tênis, fui para a academia, fiz reuniões, passei o dia na empresa, foi um dia, assim, muito intenso. Sabe aquele dia que você vai comendo, trabalhando? E não para? Quando eu fui dormir duas da manhã, veio o meu diálogo interior e falou, cara, cancela o tênis amanhã às sete e meia. Você não vai dar conta, Marcos. Desiste, tal. Aí, eu já automatizei gerenciar o meu diálogo interior. Aí, fiz a conta. Duas às sete e meia, consigo dormir pelo menos cinco horas. Cinco horas, eu consigo descansar, sim. E aí, o que eu fiz? Eu já pego a minha meia, o meu tênis de jogar tênis, já pego, já deixo tudo preparado do lado da minha cama. Deixo água, coloco o despertador do celular longe. Então, eu facilito para que, ao chegar às sete e meia e o meu celular desperte, eu, de fato, levante da cama. Aí, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas botam lá o celular para despertar, do lado delas, estando cansadas. Aí, no outro dia, o celular toca, vai lá e aperta o botãozinho e soneca, né? E aí, o foda é que cinco minutos viram o dia seguinte, o dia seguinte vira uma semana, uma semana vira um mês, um mês vira um ano, um ano vira uma década, uma década vira uma vida, a pessoa se vê lá na frente frustrada, porque não tem mais tempo para alcançar os seus objetivos, né, Paulo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho